Burro Quem tinha as mãozinhas finas Foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira Dando duro na naveta A coisa tá feia Só vocês! A coisa tá feia Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Quem foi o rei do baralho? Virou trouxa na roleta Gavião que pega na cobra Já foge de borboleta Se o Picasso fosse vivo Ia pintar pra mim Deserrada de gravata Que se cuide e não se meta Quem manava no bombeiro Agora secou a teta A coisa tá feia A coisa tá feia Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta A coisa tá feia Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta A coisa tá feia давайте A coisa tá feia Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta A coisa feia quem não forai Aí dia você que ele torna Lua Tate que ele me faria É Simon em